Oi meninos e meninas, faz tempo que eu não faço vídeo, não é? O ano passado foi um ano muito difícil, porque eu trabalhei muito, fiz muita modelagem pra confecção Este ano eu parei, encerrei, agora eu tô só dedicando as minhas coisas mesmo Mais ao livro que eu tô escrevendo, que eu quero lançar ainda este ano Ao blog e alguns projetos meus, como colocar moldes prontos pra venda E esse projeto provavelmente daqui a um mês já estarão sendo vendidos pela Máximos Tecidos E também eu criei uma régua, esse é um projeto já antigo, desde que eu criei o meu método Eu vi a necessidade de ter uma régua pra acompanhar o método E que eu consegui desenvolver esse ano, a Mundial tá produzindo pra mim Vou deixar, produziu e vai vender pra mim as réguas Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, né? Pra vocês saberem aonde ela está sendo vendida E a régua é essa daqui Então, o que que eu fiz? Como é que eu criei essa régua? Primeiro eu criei um esquadro, porque o esquadro é essencial pra fazer os retângulos pra iniciar a modelagem Fiz a curva de cava, essa curva aqui é uma curva pra cava Porque a maioria das réguas de cava, elas são muito pequenas Elas vão até o tamanho 44 Além disso, elas não... você tem que adaptar Então eu fiz uma curva de cava que abrangesse não só um tamanho pequeno Como o tamanho 34, 36 e que pudesse se estender até o tamanho 56, 58, por exemplo No centro da régua eu coloquei uma curva também de cava infantil Pra você traçar as cavas de roupas infantis Essa mesma curva aqui embaixo da cava, ela também serve pra fazer o decote O decote da blusa Essa outra ponta que eu fiz, essa pequena curva É pra você fazer o gancho Gancho de calça, tá? Essa mesma lateral aqui dá pra você fazer a curva do quadril Então eu vou demonstrar Eu vou fazer um molde aqui simples Dessa blusinha que eu tô usando É uma blusinha, né? Tipo blusinha de verão Uma cava mais larguinha Ela é mais larguinha e a altura até a altura do quadril, tá? Então ela é bem simplesinha e facilita pra o vídeo ser mais rápido Então vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou fazer o tamanho 36 Eu coloquei as medidas que eu estou usando aqui Deixa eu ver se dá pra vocês alcançarem, né? Coloquei aqui Então a primeira coisa que eu vou fazer é o busto Eu vou pegar o busto do tamanho 36, 80 Dividir por 4, vai dar 20 Vou aumentar 3 de folga de vestibilidade Pra roupa não ficar muito justa Então vamos lá Deu 23 Então eu pego aqui e fiz o traço 23 aqui Pra eu fazer a altura A altura eu peguei a altura do corpo Que é do ombro até a cintura E acrescentei 20 centímetros Que seria a altura do quadril Então 39 com 20, 59 Pra eu fazer esse traço aqui É só eu alinhar o meu esquadro Eu alinho o esquadro Com aquela linha que eu fiz E traço os 59 centímetros aqui E traço 59 centímetros Faço o mesmo do lado de cá Alinho aqui em cima E traço a linha reta Vai ficar o retângulo certinho Sem eu precisar colocar medida, medida, medida Pra depois eu traçar, tá? Vou fazer aqui o das costas Então das costas eu vou começar com a linha de comprimento Que é os 59 centímetros Viro pro lado de cá Termino, né? Vou colocar 23 aqui Então eu vou alinhar Eu alinho o meu esquadro E vou até o 23 Vou alinhar novamente Essa ponta E vou traçar a minha reta Né? No caso eu já tinha marcado um ponto aqui Aí eu fecho Deixa eu ver se deu pra vocês visualizarem Então pronto Aí agora eu vou começar a fazer o decote Eu vou começar pelo decote Essa linha aqui Peraí A câmera É isso Visualiza melhor assim Né? Então vamos lá A medida do decote Que a gente chama afastamento do decote É daqui até aqui Certo? Da metade Que eu tô fazendo um quarto do molde Da metade até o ombro Então a medida do decote Padrão De uma camisa que vai colarinho É a metade da medida do ombro Um ombro tamanho 36 é 11 Metade seria 5,5 Só que eu não quero Eu não tô fazendo uma camisa com colarinho Eu tô fazendo uma camisa Ó, uma blusa Mais afastada do pescoço Eu vou afastar 3 centímetros Então 5,5 mais 3 8,5 Ó, 5,6,7 8,5 Certo? Então 5,5 mais 3 centímetros 8,5 Então eu vou marcar 8,5 aqui Faço isso na frente E marco também já as costas Pronto Né? Agora eu vou traçar o decote de cima pra baixo Não, primeiro eu vou traçar o ombro pra você Porque eu quero dar uma explicação nesse decote Que eu acho bem importante Se o meu ombro é 11 Eu não posso pôr 11 Se eu afastei 3 centímetros aqui Por quê? Porque se eu colocar 11 aqui O ombro vai parar aqui embaixo Se eu aumentei 3 centímetros No meu afastamento de decote Eu tenho que diminuir no ombro Pra ele ficar menor E ficar no local Então 11 menos 3 Dá 8, né? Então eu venho aqui Daquele ponto do afastamento E marco 8 8, certo? Agora eu vou traçar a minha linha O rebaixamento do ombro Rebaixamento do ombro, o que que é? Ó Isso aqui é toda a linha reta Certo? O meu retângulo não é reto? A linha reta Mas olha só Daqui até aqui, tá vendo? Isso daqui é o rebaixamento do ombro É essa a diferença Da linha reta do meu pescoço Até onde ele tem a queda O padrão é 4 centímetros Só que lembra, ó Que eu diminui 3 aqui Não diminui? Ó Eu desci 3 Se eu descer Olha aqui Aqui tenho 4 centímetros A medida que eu vou descendo, ó Que eu diminui aqui o decote O que que acontece? Não vai ser 4 centímetros aqui Vai ser menos Certo? Então eu não vou pôr 4 centímetros Eu vou pôr 2 Por quê? Porque eu tô descendo Eu aumentei esse afastamento, ó Olha aqui 4 centímetros seria assim, ó É menos Praticamente a metade Então eu vou descer 2 centímetros aqui Marca um pontinho Bem naquela linha que eu marquei do ombro 2 centímetros Aí eu venho e faço isso aqui, ó Pronto, certo? Agora vamos à altura de cava A minha altura de cava É a medida do ombro Que é 11 centímetros Mais 4 Então 11, 12, 13, 14, 15 Só que isso ficaria uma cava bem estreita Principalmente pra um vestido Pra colocar uma manguinha no vestido Mais justinha Seria certo, certo? Então 11, 12, 13, 14, 15 Mas eu vou acrescentar 1 centímetro e meio a mais Por quê? Porque eu tô fazendo uma blusa mais larguinha Então eu vou pôr 16,5 Então daqui pra baixo Eu vou descer 16,5 Ó, vou marcar o ponto aqui Certo? Então aí eu vou traçar A minha linha Alinho com esse ponto Tracei Mesma coisa aqui 16,5 Marquei o ponto Alinho Vou subir na régua até chegar no ponto Pronto Agora eu vou traçar A malinha reta aqui Traço Faço o mesmo nas costas Tá? Então fazemos dois juntos Faço o mesmo nas costas Tá? Já chegamos aqui na cava de novo Agora eu vou marcar a medida da minha cintura Aqui no caso Trinta e nove Trinta e nove Trinta e nove Agora eu venho aqui Eu posso Esquadro aqui Vem Reto Com a linha aqui Esquadro Vem Então eu tenho A linha da cava E a linha da cintura Agora vamos fazer as partes curvas Essa altura aqui da cava Eu vou dividir em três Essa reta que eu fiz Tá? Ó Vou dividir em três partes Certo? Perdão Essa parte aqui é mais aqui em cima Vou dividir em três partes Nessa primeira parte de cima Eu vou recuar um centímetro e meio Que é a frente Ó Um e meio Vocês lembram que eu faço assim Nos meus desenhos no molde Nas costas eu vou pôr apenas Meio centímetro Zero vírgula cinco Tá? Porque as costas é mais pra cá E a frente é mais cavada Vou vir com a minha régua aqui E vou traçar a cava Eu vou alinhar essa base da régua Com a linha aqui Ó Tá vendo que ela fica certinha? Chegou lá Chegou lá naquele ponto Ó Aí é só traçar Vou fazer o mesmo nas costas Com o meio centímetro Vou alinhar E eu tenho Bovô aqui Ó A caneta bovô aqui Certo? Eu tenho aqui ó Vai passar abaixo dessa E eu tenho a cava da frente E a cava das costas O meu decote Isso que eu queria falar pra vocês Esse decote aqui Por exemplo Se fosse de colarinho Seria o que? Se eu fosse por aqui Eu fosse colocar uma camisa e colarinho Seria metade do ombro mais dois Então cinco e meio Mais dois Cinco Seis Sete e meio Certo? Mas eu quero um decote mais baixo Um decote que não tem erro É você colocar metade da medida da cava Então por exemplo Se a cava é dezesseis e meio Você coloca né Então por exemplo Eu pego essa medida aqui ó Inteira Perdão Eu coloco essa medida aqui inteira Porque aqui é a metade da cava Mais o rebaixamento Certo? Então eu coloco metade dessa linha aqui Então eu vou pegar aqui ó Metade Então deu aqui por exemplo Aqui tá dando dezoito e meio Seria nove vírgula vinte e cinco Eu venho aqui e coloco nove vírgula vinte e cinco Vocês entenderam? Aqui é a linha da cava Eu pego essa pedaço da linha da cava Essa linha aqui Divido por dois Eu tenho um bom decote Esse é um decote que não tem erro Que é a metade da linha da cava É um decote que dá pra você fazer roupa pra vender É um decote que não é nem lá em cima Nem muito cavado aqui embaixo Certo? Aí eu venho com a minha régua Viro ela E traço meu decote Nas costas eu vou rebaixar dois centímetros Certo? Dois centímetros Aí eu venho com essa parte aqui de cima Essa Viro da régua Viro essa parte E traço Olha lá Eu tenho meu decote Na cintura é uma blusa mais larguinha Então eu não quero ela muito justa Eu vou acrescentar aqui embaixo Na linha do quadril Deixa eu ver se dá pra posicionar agora Um pouquinho mais pra baixo Na câmera Aqui embaixo na linha do quadril Um e meio centímetros Certo? Aqui eu vou recuar um centímetro Na linha da cintura só Só pra ela cinturar Aí eu venho com a minha régua Faço isso aqui Faço o mesmo aqui Agora eu venho no sentido contrário Eu viro a régua no sentido contrário E vou lá naquela ponta Que eu marquei Um e meio E fecho lá Aí eu tenho A minha blusinha Ligeiramente acinturada Um centímetro E mais larguinha no quadril Porque lógico O quadril da gente É sempre maior Do que a medida do busto Certo? Pra esse Deixa eu ver se dá tempo Dá Ai graças a Deus vai dar tempo Ó Agora essa manguinha aqui É uma manguinha simplesinha Eu vou colocar Seis centímetros aqui Tá? De largura Então eu já fiz até um traço Seis centímetros Como é que eu vou fazer Eu tenho Ela vai ser cortada No viés Curva Pra ela fazer esse babadinho aqui Então o que que eu faço? Eu tenho que medir A minha cava Porque ela vai ter que caber na cava Eu pego a fita BF em pé Meço a frente E junto com a medida Das costas Deu 42 Certo? Ó Medi Medi Deu 42 Metade de 42 É 21 Então eu vou pegar aqui Eu tenho que fazer 21 centímetros aqui Então o que que eu faço? Eu faço uma ligeira curva Com os meus 21 centímetros Vai dar aqui Cadê o meu Minha caneta? Ó Peguei a fita curva Ó 21 Se eu quiser ela bem assim Embabadada Eu faço mais curva Se eu fizer ela menos embabadada Eu abro mais Se eu quiser entendeu Quanto mais eu fechar a curva Mais embabadada vai ficar Tá? Aí eu pego a minha régua aqui Marquei o ponto Essa aqui é a metade da medida Aqui vai ser dobra do tecido Ó Dobra Eu venho aqui ó Vou posicionando Faço isso Aqui é 6 centímetros Mas aqui na base é menor Tá vendo? Ela fecha aqui praticamente Então eu vou fazer isso aqui ó Né? Eu vou fechar Eu vou fechar aqui Mas eu vou pôr 1 centímetro aqui Até pra poder Falar da costura Ó Eu tenho Aqui é a dobra Essa parte maior Vai ficar aqui no meio E a parte menor Vai ficar aqui embaixo Eu tenho O meu acabamento Que é Não é uma manga praticamente É um acabamento Né? Embabadada E qual foi a outra coisa? Ah, essa blusa tem Deixa eu ver se dá tempo Ela tem essa dobra Ela tem aqui por exemplo ó Um acréscimo De 3 centímetros Que ela fez uma prega Simplesmente dobrou Né? E fechou aqui Se for uma pessoa bem gordinha Com bastante barriga Por exemplo Você só deixa a dobra solta Se você é aqui embaixo Solta Se você é bem magrinha A pessoa é magrinha Faz uma costura aqui no meio Ó Vai até embaixo Fica só um detalhe Tá? Então vamos lá Se aqui Eu vou dobrar 3 centímetros 3 centímetros Mais 3 centímetros Aqui do fundo Da dobra Eu tenho que acrescentar 6 centímetros aqui Vou esquadrar Opa Vou esquadrar Pronto E fecho Tá meio torto Porque eu saiu a régua No lugar Aqui eu subo 1 centímetro Por quê? Por causa dessa curva Porque ela vai dobrar E vai ter que encaixar aqui Então você sobe 1 centímetro Aqui 1 centímetro Perdão Aqui Vem com essa ponta Da régua E faz isso daqui Aqui 1 Por quê? Na hora que dobra Ela vai ter que encaixar Tá vendo? Ó Na curva Né? Você vai ter que costurar Ela na curva Certo? Então deixa eu ver A dobra Aqui você Ah atrás Olha Tá vendo que tem uma abertura? Abertura aqui Ó Foi feita uma azelha Que é um cordãozinho Que foi colocado aqui Abertura 8 centímetros 8 centímetros É a abertura ideal Pra qualquer blusa Que vai fechar aqui atrás Certo? É sempre 8 centímetros Né? Que dá pra vestir na cabeça Sem erro Olha Desculpa eu ter corrido Com o vídeo É que eu queria mostrar A blusa inteira E ao mesmo tempo Falar sobre a régua Sobre o molde Que eu vou estar lançando Tá? E muito obrigada Pela atenção Vou fazer de tudo De tudo De tudo Pra lançar Pelo menos um vídeo Por semana Pra vocês Tá ok? Muito obrigada E até mais Um beijinho pra vocês Tchau, tchau